Somente no ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde recolheu cerca de 117 mil pneus das ruas de Goiânia. De janeiro a outubro deste ano, já foram mais de 110 mil recolhidos em toda a capital. São 60 homens trabalhando sem parar. Nós estamos encontrando em vários locais, em terrenos baldios, beira de corgos, praças, ruas. E também nós estamos encontrando muito dentro das casas, onde as pessoas guardam lá sem motivo nenhum. Aí os nossos agendemias estão passando, faz esse agendamento e a gente vai e busca esses pneus. A natureza não consegue decompor a borracha dos pneus. E por isso, eles ficam poluindo o meio ambiente por tempo indeterminado. O pneu também é considerado um excelente criador para o Aedes aegypti. O mosquito é o transmissor dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Com a chuva já chegando, a preocupação nossa aumenta. Porque ele é um criador preferencial para o mosquito. Ele é uma cor mais escura, ele sempre está no local sombrio. Então, assim, é extremamente importante que a população descarte esses pneus no local certo. Toda quarta-feira, uma equipe da diretoria de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde vai até uma região de Goiânia para recolher os pneus. São 25 caminhonetes como essas fazendo o trabalho. Detalhe, cada uma delas chega a fazer até 5 viagens e sempre estão assim, lotadas de pneus. Daqui, os pneus são colocados dentro desse caminhão que vai direto para a reciclagem em Abadia de Goiás. Os pneus são levados para uma empresa de reciclagem que funciona há 10 anos na zona rural de Abadia de Goiás. Seu Sebastião é o proprietário. Nós recebemos os pneus de prefeituras, de transportadoras e prestamos serviço para as fábricas de pneus, triturando o pneu. Essa empresa recebe cerca de 100 toneladas de pneus por dia. Esse número chega a quase 30 mil toneladas por ano. E assim que os pneus são descarregados nesse galpão, eles são levados por aquela garra onde são triturados naquela máquina. E eles saem assim, picados. Nesse formato, são conhecidos como chip. E daqui, vão direto para o forno de outras empresas, onde serão combustível na fabricação de cimento. O pneu não é um vilão. Ele também é vítima da falta de conscientização de parte da população que descarta o objeto de forma errada, sem se preocupar com o amanhã. Muitas pessoas, assim como o seu Sebastião, já perceberam os riscos para a saúde e passaram a usar o pneu como fonte de renda. É isso mesmo. Um pneu que poderia estar poluindo rios e ruas pode virar, além de combustível, vasos de plantas, uma bela decoração de jardim, sofás, puffs, mesinhas de centro e muito mais. Se for grande quantidade, nós mandamos o caminhão coletar. E se for pequena quantidade, não podemos fazer isso. Pode trazer aqui que nós recebemos. E damos toda a documentação de destino final.